E o excesso de chuva prejudicou a produção de frutas e verduras e fez o preço subir. Na central de abastecimento de Cuiabá, no Distrito Industrial, por exemplo, o movimento na semana que antecede o Natal está devagar, se comparado aos anos anteriores. Vamos conferir no quadro panorama agropecuário desta quinta-feira. É praça. A variedade de produtos hortifrutis é imensa. E o fim de ano chegou. Natal, Réveillon e confraternizações. Todas as festas, claro, contam com a mesa farta. Por isso, a procura aumenta. Quer dizer, historicamente é assim. Mas o mês de dezembro de 2017 está atípico. Na central de abastecimento de Cuiabá, 220 pre-missionários em 180 boxes estão à espera da clientela, que quase não chega. O movimento, nesta semana que antecede o Natal, está devagar, comparado aos anos anteriores. Esse ano a gente está sentindo muito parado. Para os anos anteriores, infelizmente, está muito parado, preocupante. Está preocupante. Aproveitando, eu vou à brecha, estou convidando o povo, não só os mercados, mas os consumidores, virem também comprar, que a gente tem preço bom para Natal, para a sua ceia de ano novo. Virem procurar a central mesmo. Mas a baixa procura até agora vai de encontro com problemas de produção e escoamento, que dificultam a chegada dos produtos nos estabelecimentos de distribuição e venda. Quem for às compras, vai se deparar com preços um pouco mais salgados que o normal para este período, especialmente em relação às frutas e verduras da época. A banana, por exemplo, está, como se diz na linguagem popular, pela hora da morte. A banana moçã está R$ 80,00. A terra está R$ 65,00 a R$ 70,00 que chega, porque ela já está chegando caro para a gente aqui, né? De maneira geral, houve um aumento de 20% no valor das mercadorias. A explicação para essa variação tão grande é principalmente climática. No mês de novembro, choveu acima da média. Por isso, alimentos que contêm mais água na composição, como tomate, mamão e laranja, estão chegando ao destino final com qualidade inferior à esperada. Além da grande quantidade que acaba estragando, ainda existem aquelas unidades que os vendedores e permissionários preferem não comercializar, porque a aparência não está lá tão atrativa. Ou seja, prejuízo dos grandes. Para você ter uma ideia, no nosso terminal, essa época agora de novembro para cá, praticamente dobrou o volume de lixo coletado pela Prefeitura Municipal de Cuiabá. Isso é um dos reflexos do aumento de perdas aqui no nosso terminal. Fora as estradas que são verdadeiros obstáculos no meio do caminho. As rodovias, nas palavras deste produtor, estão razoáveis. Embora no nortão do estado de Mato Grosso, a situação é mais crítica devido à falta de pavimentação em alguns trechos. No entanto, o problema mais grave está nas estradas vicinais, aquelas que estão entre as rodovias e as propriedades rurais. Felizmente, este ano, com relação às rodovias, estão razoáveis para transporte. E você sabe que hortifruti, ela necessita de escoamento rápido. Então, nós encontramos, principalmente este ano, o maior problema é com as estradas vicinais, que com o aumento considerável da chuva em novembro, elas deterioraram muito rápido. Então, hoje nós já estamos tendo dificuldade de escoamento em algumas regiões. Aos trancos e barrancos, os alimentos chegam até as feiras e aos mercados. E ainda assim, existem muitas verduras e principalmente frutas que o consumidor não está encontrando nas prateleiras, como é o caso do caqui e da lixia. Até existe a produção, mas justamente por conta das condições climáticas, chegam por um valor muito alto que acaba não compensando para os comerciantes. Realmente, as pessoas têm procurado muito. Assim, por exemplo, como a lixia, né? Hoje, as pessoas conheceram mais essa lixia. Mas eu acho que por causa dessa demanda, muita procura, o pessoal aumentou e então diminuiu a produção dela. E nós estamos tendo uma dificuldade de procurar, de comprar, porque está vindo muito caro. Mas assim, nós vamos ter. Mas já é um preço já mais elevado. Enquanto os próximos resultados não aparecem, todos estes permissionários aguardam um puro encerramento de ano melhor do que o que vem sendo desenhado até agora. A expectativa é que estes corredores, nos próximos dias, virem verdadeiros formigueiros. A princípio, se você for olhar de um modo geral, ela está meio devagar mesmo. Mas assim, as pessoas estão pagando o mais necessário, creio eu, né? Estão usando dinheiro para pagar mais umas contas aqui e estão deixando para o último uma hora. Olha, como diz, a esperança do brasileiro é a última que morre. Vamos ao passo a passo, vamos ao passo a passo, vamos ao passo a passo.